Olá, um pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já vai tirando seu chinelinho pra gente relaxar junto. Que hoje eu vou beijar sua orelhinha aqui, ó. Até você dormir. Então eu vou fazer basicamente uns uns rios de boca, de leve, mas vai ter bastante beijinho. A maior parte, tá bom? Estou bem? Estou bem? Estou bem? Tchau. 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 do nada, uma moto aparece para fazer barulho na minha vida, meu deus do céu, eu não aguento mais é moto, ônibus, olha o barulho desse ônibus, eu vou deixar, eu vou deixar esse barulho só para vocês verem o contendo porque, deus, eu estou no 31º andar eu vou comprar um apartamento, bem alto, com um barulho assim, bem isolado com um estúdio bem isolado, só para vocês me arrem bem, bem feliz bom noite, bom noite deus, belai, deus, belai . . . . . . . . . me cocina com eso . . . Respira Respira me atingiu o meu olhar Tchau. 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 Espero que você tenha gostado, por assim, no coração. Turma bem e até o próximo vídeo.